Uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo no canal Correndo Juntos é qual bicicleta comprar para iniciante. Deixa eu passar o Samu. Bom, compra essa daqui, a Sense e-bike. Estou testando uma Sense e-bike. Cara, que máquina, viu? Que bicicleta fantástica. Bom, eu não me canso de responder. Tenho o maior prazer em responder esse tipo de pergunta. E é por isso que nós viemos até uma loja de bicicleta aqui em Campo Grande para mostrar aí as variedades de bicicletas que existem para você comprar. Beleza? Aí, ó, as Oji. Uma excelente bicicleta também de entrada para você curtir com a galera, fazer seus rolezinhos aí no final de semana. Pediveira Shimano, 3 Coroas, Tourney, que é o câmbio da Tourney. Essa aqui é a Hacker Sports, aro 29. Não é o tamanho da bicicleta, é o tamanho do aro. Cara, uma excelente bicicleta para você começar aí o seu pedal, você dá seu rolé sossegado. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Essa aqui é a Big Wheel 29 também. Oji, fantástico, cara. São uma bicicleta da Oji, marca nacional que estão entregando. Uma bicicleta excelente para você que quer começar a pedalar, para você que quer começar a curtir um rolé de bike. A Oji é fantástica. A família Santana está aqui, o Wesley, Santana, o brother. E aí, galera, beleza? Isso aí. Ó, a ideia desse vídeo hoje é fazer, mostrar a bicicleta de mountain bike para quem quer começar. Não é para galáctico que pedala forte igual a Santana, não. É isso aí. Cara que pedala forte, não adianta. Iniciante, iniciante. Já mostrei a Oji e agora que você fala, Chaz, para a gente, dessa Houston. Certo. Essa Houston aqui é para quem vai iniciar mesmo no pedal, certo? Que é uma bicicleta para você passear na orla, pedalar com a família e sair até com os cachorros, entendeu? Ela é uma bicicleta que vem com 21 marchas. Ela vem em freio disco nas duas rodas, certo? É um ótimo benefício para quem vai começar mesmo. O valor da criança. Essa daqui, ela está a partir de R$ 1.690, entendeu? Tá vendo, ó. R$ 1.690. R$ 1.690. Esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2021. É a pergunta mais recorrente que eu recebo lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Se é, eu quero começar a pedalar, mas eu quero comprar uma bicicleta. Aí já chega, vai direto numa... R$ 1.20. Já vai numa... Elite, cara. Eu não queria falar a marca, porque senão o pessoal pensa que é mais... Mas vai na bicicleta já de elite, né, dos caras que estão pedalando. Ela custa muito mais caro, aí a pessoa fica assustada. Então, se você começa numa bike de R$ 1.600, uma Houston, claro que é uma bicicleta mais... Ela é uma mountain bike mais urbanizada, mas é a bicicleta que vai te atender, vai te dar a sua experiência de mountain bike. Aí você pode passar por uma bicicleta mais... A vantagem de uma bike dessa é que ela já é uma bike no perfil de 29. O interessante só da pessoa que for comprar, ela está orientada a comprar no tamanho ideal. Porque às vezes a pessoa vai lá e compra... Num local que não vai indicar o tamanho correto, mesmo ela comprando uma bike 29, ela vai ter problema. Então a pessoa compra um aro 29 no tamanho certo, tá? Sendo 29, ela já vai dar um rendimento melhor para a pessoa. Então é uma bike relativamente... Olha lá, estragou a avaliação. Valeu, Tan. Obrigado. Vamos lá. Vai lá, Santana. Então, como eu estava falando, é uma bike já no perfil de 29, então já vai atender a pessoa legal. Interessante a pessoa se informar no tamanho ideal para comprar a bicicleta antes de comprar. Então, ah, qual bike comprar? A primeira coisa que você tem que saber é o tamanho ideal para você comprar. Depois você vai ver um custo e benefício. Então a gente tem bike 29 hoje a partir disso aqui, ó, 1690. Em algumas redes, nas redes sociais, na internet, você acha algumas coisas mais em conta. Só que daí a bike já vai ser aquela bike muito ruim. Não vai dar uma segurança, não vai dar aquele prazer na pedalada. Então logo a pessoa vai ter que gastar também com manutenção e com troca de peça. Então o que a gente recomenda é uma bike a partir disso daqui. E eu sempre digo que você deve procurar sempre um especialista para trocar essa ideia com eles, que eles vão te orientar nessa questão de bicicleta. Eu não me canso de responder. Sempre falo, eu sempre indico procurar uma loja especializada. Tá aí, vocês conheceram a Houston. Já mostrei também essa odd. Também está lindíssima nesse grafismo também. Aqui já é um pouco melhor que a Houston, né, Wesley? Essa já é um pouco melhorada já. Por quê? Essa aqui já vem com as peças Shimano. Shimano é a marca mundial de peças, certo? Que é lá do Japão. É a melhor marca de peças que tem, entendeu? Então essa aqui já vem com o sistema todo Shimano. Ela vem com freio mecânico, certo? Que a gente fala que é o freio a cabo, que é aqui do disco. Ele é o freio a cabo, tá bom? Essa aqui é uma suspensão de 100mm, que ela vem, certo? É uma nova tecnologia. E 21 marchas também, entendeu? Essa aqui já é um nível acima. Quem, tipo, já quer começar a fazer uma quilometragem maior, quem quer ter um pouco mais de rendimento, entendeu? Aí depois essa aqui a gente já vai evoluir mais também pro freio hidráulico. Aqui, a gente pensou que ia gravar essa daqui, ó. Aqui quando você já tá acostumado, você já tá com a vivência de mountain bike, aí você já quer participar de uma prova de mountain bike só pela experiência, aí você já vem pra cá, ó. Aqui é uma Audax. Aqui já tá com a suspensão RockShox, também de 100mm. A ar, isso é interessante. Freio a disco, Shimano SLX, já, quer dizer, já melhora muito melhor essa questão do freio. Já usa já uma coroa de 32, 32 por 12. Dá uma olhada. Ou seja, já é uma bicicleta já, pra pessoa que já tá no nível médio aí, já começando a participar de umas provas. Essa daqui, você já, na verdade, consegue competir já com essa aqui, né? Por quê? Aqui na nossa região, a coroa 32 é meio que pequena. É verdade. O pessoal agora tá colocando coroa 34, 36. A minha eu coloquei 36. Então, 36, porque aqui é um relevo mais plano, entendeu? Então aqui você vai ter a variedade de uma 10 e uma 50 que é lá em cima pra você girar. Então aqui já é um teletor mais top, já. Galera, eu acho que a gente conseguiu responder aí essas perguntas de que bicicleta comprar pra iniciante. Deixa eu só virar a câmera aqui por causa da luz aqui. Wesley, obrigado. Valeu. Obrigado a vocês. Santana, valeu aí. Dá pra fazer a base aí. Ó, aquela bike, e-bike ali é fantástica, hein? Aquela ali é outra coisa. Eu já me intitulei já como embaixador de e-bike no Mato Grosso do Sul, porque eu falo bem e as pessoas têm que parar com esse preconceito burro. Mas enfim, ó, correndo juntos, você não vai visitar outras lojas, assim como Santana. Vou deixar o endereço, o telefone, procura o Wesley, procura o Santana ou toda a galera aqui, ou o Rodrigo, toda a galera aqui tá preparada pra te atender. Beleza? Fala Israel, como é que tá? Tudo bem? E aí pessoal, beleza? Israel, tô aqui pra te agradecer, cara, pela indicação que você me deu aí da bike. Você sabe que eu tô aí faz quase dois meses andando de bike. E quando eu fui começar a andar, eu pedi indicação pra você, tanto de dar uma bicicleta de entrada pra poder não gastar muito, uma loja legal pra mim poder comprar e realmente entender. Eu quero te agradecer aí pela indicação que você me deu aí do pessoal da Santana. Adquiri essa bike aqui com ele, que eu tô andando agora, que é uma OG, muito top a bike. Hoje eu fiz o meu primeiro pedalo de 60K. Valeu? Falou, meu. Obrigado. Se você já gostou, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, que é muito importante. E ó, valeu, até a próxima. Valeu.